Segundo Livro de Reis Capítulo 1 E depois da morte de Acabe, Moabe se revoltou contra Israel, e caiu a casias pelas grades de um quarto alto, que tinha em Samaria, e aduiceu. E enviou mensageiros e disse-lhes, —Ide, e perguntei a Baal-zebub, Deus de Ekron, se sararei desta doença. —Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita, —Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes, —Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebub, Deus de Ekron? E por isso assim diz o Senhor, —Da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. —Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para o rei, e ele lhes disse, —Que há, que voltastes? E eles lhe disseram, —Um homem nos saiu ao encontro, e nos disse, —Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe, —Assim diz o Senhor, —Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, Deus de Ekron? —Portanto da cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhe disse, —Qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro, e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram, —Era um homem vestido de pelos, e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, —É Elias, o tisbita? Então lhe enviou um capitão de cinquenta, e, subindo a ele, porque eis que estava assentado no cume do monte, disse-lhe, —Homem de Deus, o rei diz, desce. Mas Elias respondeu, e disse ao capitão de cinquenta, —Se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu, e te consuma a ti e aos teus cinquenta. Então fogo desceu do céu, e consumiu a ele e aos teus cinquenta. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de cinquenta, com os seus cinquenta. Este lhe falou e disse, —Homem de Deus, assim diz o rei, desce de pressa. E respondeu Elias, e disse-lhe, —Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, e te consuma a ti e aos teus cinquenta. Então fogo de Deus desceu do céu, e o consumiu a ele e aos seus cinquenta. E tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros cinquenta, com os seus cinquenta. Então subiu o capitão de cinquenta e veio, e pôs-se de joelhos diante de Elias, e suplicou-lhe, e disse-lhe, —Homem de Deus, seja, peço-te preciosa aos teus olhos a minha vida, e a vida destes cinquenta teus servos. Eis que fogo desceu do céu, e consumiu aqueles dois primeiros capitães de cinquenta, com os seus cinquenta. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias, —Desce com este, não temas. E levantou-se, e desceu com ele ao rei. E disse-lhe, —Assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebub, deus de Ecron? Porventura, é porque não há deus em Israel, para consultar a sua palavra. Portanto, desta cama, a que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu conforme a palavra do Senhor, que Elias falara, e Jorão começou a reinar no seu lugar, no ano segundo de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. O mais dos feitos de Acasias que tinha feito, porventura, não está escrito no livro das crónicas dos reis de Israel?